Adeus Já ficou pra trás Nem me lembro mais O quanto sofri Adeus A velha aparência Não tenho mais carência De um falso amor Mandei A tristeza Eu fui embora Nela dei um fora Pois Tudo mudou Adeus Solidão Não abro mais a porta pra você Agora nunca mais Eu vou sofrer Alguém já tomou conta do meu coração Adeus Já tenho mais de mil Motivos pra sorrir Jesus agora Quem cuidar de mim Eu já não vivo mais De ilusão Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Já tenho uma nova história Pra contar Não vou mais viver Sozinho Sozinho a cantar Pois já tenho um novo rumo pra trilhar Não vou mais viver pagando ao léu Estou no caminho que conduz ao céu Não vou mais parar e abandonar a cruz Pois já entreguei minha vida pra Jesus Ah Nunca mais eu vou sofrer Alguém já tomou conta do meu coração Até solidão Já tenho mais de mil motivos pra sorrir Jesus agora é quem cuida de mim Eu já não vivo mais de ilusão Não vou mais sofrer, não vou mais chorar Já tenho uma nova história pra contar Não vou mais viver sozinho pra cantar Pois já tenho um novo rumo pra trilhar Não vou mais viver pagando ao léu Estou no caminho que conduz ao céu Não vou mais parar e abandonar a cruz Pois já entreguei minha vida pra Jesus Adeus solidão Tenho Jesus no meu coração Tenho Jesus no meu coração Adeus solidão Adeus solidão Adeus solidão Adeus solidão Adeus solidão Adeus solidão